Quando o povo quer, faz acontecer Juntos pra sonhar, juntos pra fazer Como um rio que corre pro mar Essa força ninguém pode parar É o mano de freitas, para os pais o filho dedicado Do trabalhador o justo advogado Que deixou o seu recado trabalhando pelo povo E desde menino novo nunca se deu por vencido Cresceu num ceará sofrido que ajudou a melhorar Foi secretário da educação e de todo coração se propôs a trabalhar Duas vezes deputado, sempre foi bem combativo E ao lado de Camilo, benefícios aprovou Pela gente se dedicou e pra esperança deu norte O Ceará três vezes mais forte é com Elmano Governador Elmano Governador Há oito anos eu trabalho com Camilo na Assembleia Defendendo e aprovando projetos que permitiram a ampliação do atendimento de saúde para todo o Ceará O que foi decisivo no enfrentamento da pandemia Elmano ajudou a construir Somando forças ampliamos como nunca o atendimento na saúde, na capital e no interior Entregamos dezoito novas UPAs, três policlínicas, o IJF2, o Hospital do Sertão Central em Xeramubim e do Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte O Ceará criou uma rede descentralizada de saúde, ampliando o atendimento na capital e no interior Muito está sendo feito e ainda há muito a fazer Precisamos desafogar a demanda acumulada durante a pandemia E garantir que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos serviços de saúde na sua própria região Propostas do Elmano na saúde Vou abrir as policlínicas nos finais de semana Para zerar a fila do atendimento especializado e ampliar o mutirão de cirurgias eletivas Implantar o serviço de tratamento do câncer nos hospitais regionais E construir o Hospital Regional Polo da região Centro-Sul, da região do Maciço de Baturité e da região de Crateus e Amuns E tenha certeza, vou concluir e colocar para funcionar o maior hospital do estado O Hospital Universitário da UES, com 655 leitos em Fortaleza O meu compromisso é fazer a saúde chegar mais perto de quem precisa O Elmano é a pessoa certa para dar continuidade a esse grande trabalho Que tanto beneficiou os cearenses na capital e no interior O Elmano é o homem de diálogo, é respeito, é amor, é companheirismo, é fraternidade E o povo já nos disse o caminho O caminho é a união, é cuidar das pessoas, é cuidar do Ceará O Elmano é a pessoa certa que eu confio para continuar o trabalho aqui no estado do Ceará Esse Ceará será três vezes mais forte É Lula presidente, Camilo senador e Elmano governador Para nós avançarmos Elmano 13 É o governo, é o governo, é o governo